Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí molecada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em OneChart novamente com vocês molecada. E é o seguinte, vamos continuar aqui a série do OneChart, segundo capítulo aqui. Estamos buscando aqui o caminho do Eldorado. O Eldorado, vamos buscar o Eldorado aqui, que existe de verdade, né? De verdade, o OneChart aqui remasterizado do PS4. Aqui já um esquentamento, um aquecimento. Aquecimento? Esquentamento eu falei primeiro, meu Deus. Que era aqui um aquecimento ao OneChart 4 aqui, que está logo para sair aí. Vamos ver se a gente consegue terminar essa série aqui do OneChart 1, 2 e 3 o mais rápido possível, para a gente já conseguir emendar uma história na outra, beleza? E aí? Não entendo. Segundo isso, a gente está no ponto exato. Talvez você não esteja lendo direito. Deixa eu ver. Não, é aqui mesmo. Não tem nada aqui, Nate. Outro beco sem saída, porra. Calma, Sully. Relaxa. Vamos dar uma olhada. Então, voltamos aqui novamente, depois das ceninhas, das cutting cenas aqui. Muito da hora desse jogo. O jogo ficou muito bonito, remasterizado aqui, para o PS4. Não mudou tanta coisa assim não, mas mudou o suficiente para ficar melhor. Então, basicamente é isso daí. E eu tive um probleminha com o primeiro vídeo, que eu não estava conseguindo jogar ele no modo online. Eu estou aqui offline e eu tive um probleminha, porque eu estava online, então fica mostrando aí o ranking dos seus amigos e tal. E estava com um erro dando lá, não estava legal não. Onde que é para ir? Acho que é aqui. E estava acontecendo uns erros lá, tipo, ocorreu um erro com o seu aplicativo e fechava o jogo automaticamente, quando eu comecei a gravar aqui com vocês. E, ué, não é para ter caído, velho. E como eu falei para vocês, eu estou jogando direto, antes de começar a série com vocês, eu vejo se eu termino o jogo e depois eu começo a postar. Para querer assim, eu consigo completar uma série aqui no canal, porque é muito difícil, cara, você arrumar o tempo para jogar todos os jogos. Então, eu ia jogando, parava um pouco, continuava jogando depois e não estava dando muito certo esse esquema não. Então, eu vou tentar terminar aqui a série completa, depois eu começo a publicar para vocês, beleza? Então, eu nem sei quando eu vou começar essa série aqui com vocês na realidade, então eu não vou colocar nem data aqui no vídeo, senão o bagulho fica louco, beleza? Mas eu vou continuar, vou terminar essa série aqui com certeza, eu vou tentar publicar os vídeos antes do lançamento do Uncharted 4. Vamos tentar aqui, né, molecada? Que o bagulho é louco. Eu acho que com uns 2, 3, 4, 5 dias, 10 dias, alguns dias eu consigo terminar esse jogo aqui, sim, ele não é muito longo, assim, não. Mas, é, para terminar ele normal, né? Se eu fosse fazer 100% do jogo, logicamente, ia demorar muito mais. Mas como a intenção aqui é só para mostrar a história para vocês, como que é o jogo, a jogabilidade, e como que é o nubo aqui nas bagunheiras do Breguduff aqui, Mas é suave. Então, eu vou no Q1 aqui. Eu acho que era muito boa esse jogo, cara, tipo, eu comparo ele aí com o Tomb Raider, vamos dizer assim, foi desse estilo de jogo, né, de tesouros e tal, desses lugares, assim, escondidos, assim, lembra muito o Tomb Raider. Só que hoje o Tomb Raider está muito ruimzinho, eu acho, comparado aí com o Uncharted, é bem melhor o Uncharted, eu acho, hoje. Cadê a droga do ouro? Ah, esse lugar foi depenado faz séculos. Pirata inglesinho desgraçado. Não, não foi o Drake. Olha isso aqui. Parece que os espanhóis chegaram aqui primeiro. Ah, o que é isso, Sully? Eu não estou procurando um pedaço de lata, Nate. Estou endividado até o pescoço. Eu estava contando mesmo com essa. Conta muito alto nos bares de Lima, então. Isso e uns negócios que deram errado. Pois é, te avisei para ficar longe dos caras mal intencionados e das mulheres. Ah é? Olha quem está falando. O que você está querendo dizer? A repórter. Eu vi como você estava olhando para ela. Helena? Por favor, acabei com qualquer chance na hora em que a gente deixou ela lá no cais. Haha, vale tudo no amor e na guerra. Ha, e se você não souber dizer a diferença? Aí, meu amigo, você tem grandes problemas. Voltamos aqui. Como eu disse para vocês, estava acontecendo um erro no aplicativo. A única maneira que eu conseguia arrumar esse erro do aplicativo foi aí jogando offline. Jogando online eu não conseguia. Porque fica aparecendo ali no canto inferior direito o ranking dos meus amigos. Aí quando aparecia isso, aí o jogo travava, cara. Do nada ele travava. Eu estou apertando o botão aqui no momento. Aperta, 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 aperta. Aperta, aperta, aperta. Vai lá, vovô. Pega lá o negócio. Ah, eu tenho que ir lá, né? Ele que vai descer a alavanca aqui. Vai, Joe. Oh, Joe. Vai, Joe. Vamos lá. Segure. Eu não sei se você está conseguindo ouvir aí. Tomara que não. Espero eu que não. Mas meu Playstation está fazendo um barulhão de avião, velho. Ele pareceu uma... Opa. Parece uma turbina de avião aqui. Está embaçado, velho. Espero que o som não esteja saindo aí para vocês. O barulho dele não. Aperta o Tucci. Beleza. Vai, bota fogo aí logo, Joe. O Joe. O Joe. Veja se dá para acender. O Sali como você vê, esse amigo aqui do Drake, ele é só interessado pelo dinheiro, né? Só a ganância, pelo tesouro, pelo dinheiro, pelo lucro, né? Então, ele vai ficar aí dando umas bancadas aí com o Drake, provavelmente. Queima! Queimou tudo. Nossa, o PLX está fazendo um barulhão, velho. Tomara que não seja saindo mal, viu? Pulando aqui, pulando. Tipo Mario Bros, Indiana Jones. Vamos lá. Vamos lá. Uh, pensei que ia morrer. Beleza. Vamos dar uma volta aqui. Tem um barril aqui. Exploda. Exploda! Olha lá. O velhinho está descendo. Deixa ele vir. Vem com nós. Pronto, vovó. Já chegou. Sendias pararam pra nós. Ixi. Seguindo em frente. Sabe o que parece também esse jogo, cara? Se eu olhando assim, eu não sei se vocês assistiram já um filme com Nicolas Cage. Chamada, acho que é a lenda do tesouro do tesouro. Fogo do tesouro perdido, alguma coisa assim. Lembra bastante. Espera, já conhece sim. Vamos lá. Abortar o botão TUT. Tem uma ordem aqui. Vamos lá. É um quadrado. Um bonequinho segurando ali. Uma aranha e a carnaval. Mais ou menos isso. Esse daqui é o carnaval. Cadê o quadrado? O carnaval é ali? Acho que é aqui, né? É ali. O carnaval é o primeiro? Esqueci já, velho. Beleza, é aqui. Beleza, deu uma chacoalhada aqui. Fez um tremor. Estamos, 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 estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Sobe aí. Subindo a montanha. Agora esse aqui. Agora é tipo uma espécie de uma aranha e o cara nervoso, ó. Beleza. O nervoso está ali em cima, a aranha está desse lado. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Aqui mesmo. Sobe aí. Aí, agora vamos para o último. Pode subir por aqui? Será? Acho que pode, né? Vamos tentar. Sobe aí, Joe. Aí, o cara de mal ali. O cara de mal. Ó, acertamos o código, né? Você viu? De boas. Agora vamos descer. Opa. Muita calma nessa hora. Parece que tem uma escada na lateral. Tem uma escadinha aqui. O que é que eu vou confiar? Tá certo. Vai com cuidado. Ô, meu Deus do céu. Desce aí, filhão. Ei, toma cuidado. Porra lá. Ai, meu Deus. Porque não desceu no lugar certo, velho. É só descer aqui e morrer de novo. Esse é um jogo bugado. Desce aí, filha da mãe. Pula aqui no negócio. Olha, que fera. Aí. Meu Deus. Esse é difícil? Nossa, Drake. Mas vamos ser covarde, velho. Mano, dá um calor do capiroto aqui, velho. Pobre, uma desgraça. Se esse ar-condicionado, não estaria assim, viu? Você tem que ficar só no ventilador. Se eu pegar o ventilador aqui pra vocês... Se eu pegar o ventilador aqui pra mim, né? Se eu ligar o ventilador aqui pra mim... Vai ficar um barulhão aqui... De avião pra vocês aqui. No áudio. Você imagina. Então tem que sofrer aqui com o calor do capiroto. Com essa blusa preta aqui. Camiseta, blusa, sei lá, que a gente chama isso daqui. E não vai dar muito certo. Agora eu posso pular. Se você não tome rádio, dá aquele pulo... Cinematográfico aqui pra vocês. Mas como não é, dá esse pulo bosta aí mesmo que o Drake deu aí no fundo do poço aí. Beleza. Tá bom, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Ô, pulinho dele. Pulinho de gazela. Sobe aí, Drake. Subindo em busca do Eldorado, meu filho, vai embora. Vai, sobe aí. Sobe aí, Joe. Tem um barril ali, ó. Barril. Opa. Sobe aí. Sobe aí. Vamos virar aqui. Um pipoco ali. O velho vai vir por ali. Vem. Come on. Come on. Come on. Come on. Vamos ter que esperar ele vir aqui pra gente ficar apertando aqui. Apertando. Nossa, que demora, hein? Aê, meu filho. Vambora. Mano, nessa parte aqui eu sempre morro. Eu sempre morro. Vou esperar que nós não morremos. Calma aí. Calma que a gente não vai morrer dessa vez, não. Eu lembro mais o começo do jogo, porque joguei umas 500 vezes já, né? Ai, caraca. Falei que quase eu morro. Corre, 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 corre. Morre. Morre. Nossa, eu não morri dessa vez. Boa. Vamos entrar pra cá. Acho que o vovô tá vindo lá no fundo. Olha o vovôzinho. Vem. Vem, vovô. Deixa eu aparecer mais ceninha pra gente. É bom mesmo. Ah, cara. Deve ter construído o templo em volta disso. Em volta do quê? Uma estátua. Uma estátua de ouro. Uma enorme estátua de ouro. E olha aqui. Essa gente, eles estão venerando essa coisa. Pelo menos, acho que são gente. É claro. Eldorado, o dourado. Sully, não era uma cidade de ouro. Era isso. Um ídolo de ouro. Cara, dá pra imaginar o que uma coisa dessas vale hoje? Olha aqui. Rastros. Os espanhóis usaram troncos pra levar o negócio. Só há 400 anos atrasados. Então o rastro é frio? É, pelo jeito sim. Filha da puta. A menos? A menos o quê? Que a gente siga o rastro. Então, acharam aqui o senhor dourado. É o senhor dourado. Não é... O lugar é o dourado. É o senhor dourado. É mais ou menos isso. Uma estátua. Então vamos ver aqui pra onde arrastaram a bichona. Bichona? Arrastaram a bichona, velho. Isso não pegou muito bem. O que eu lembro é que tem um tesouro aqui em cima. Quer ver? Tem vários tesouros que são 100. Deu um 101. Tem um que é estranho. Acabei de bater aqui no microfone. Não pega nada. Vamos subir aqui. Aqui em cima tinha um tesouro. Ó, viu? Tem um tesouro aqui ainda. Tartaruga prateada. Ah, não. Não é 100. Não é 60 só. Então dá 61. 61? Filha da besta. Tira num lugar bonito aqui, ó. E beleza. Queria assistir o Lost aí, a série. Um seriado chamado Lost. Lembra disso. Olha o que fala que você não lembra. Uau, não dá pra acreditar. O rio trouxe durante as cheias e ele ficou aqui atolado. Vamos dar uma conferida? Não, peraí, peraí. Tem algo meio esquisito aqui. Esquisito? Parece que você nunca viu um submarino alemão no meio da selva antes. Não, tô falando sério, Nath. Vamos fazer o seguinte. Fica aqui e eu vou lá conferir. Te aviso se encontrar algum nazista. É, tá bom. Vai lá então. Pera, pera, pera. Segura isso aqui pra mim. Tá bom. Parece que eu vou ter que fazer isso do jeito difícil. Então, moleque, como vocês estão vendo aqui, capítulo 3. Chegamos aqui, uma descoberta surpreendente. E estamos terminando por aqui mais um capítulo de One Chart. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, acompanhando aí, se vocês estão acompanhando aqui a série comigo. Está muito divertido, é muito legal. O jogo é muito top. Eu recomendo muito o jogo pra vocês jogarem. A série é muito bacana. E aproveita que você vai ir no Playstation 4, ela totalmente remasterizada. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aquele like, aquele Falouz, se possível. Se inscreva no canal, moleque, valeu, Falouz e fui!